Ei, vê se não se esquece, dia 15 de novembro, é 11-0-11, Rafael Leitão, o homem tá incomodando No dia 15 de novembro, não esquece não, pra Olinda melhor, é Rafael Leitão Volte com consciência, pra Olinda mudar, com muita fé e competência vamos chegar lá Muito trabalho na saúde e na educação, é 11-0-11, é Rafael Leitão O Olinda para todos, muita dedicação, vota 11-0-11, Rafael Leitão Vota 11-0-11, 11-0-11, Rafael Leitão, esse é o homem Vota 11-0-11, 11-0-11, Rafael Leitão, esse é, vota, vota 11-0-11, Rafael Leitão Esse é vota vota 11-0-11, 11-0-11, Rafael Leitão Esse é o homem, vota 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 11-0-11, tá 11-0-11, 11-0-11 Deixa de calor e vota em Rafael Leitão 11-0-11 Dia 15 de novembro é 11-0-11, Rafael Leitão O homem tá incomodando No dia 15 de novembro não esquece não Pra Olinda melhor, é Rafael Leitão Vota com consciência pra Olinda mudar Com muita fé e competência vamos chegar lá Muito trabalho na saúde e na educação É 11-0-11, é Rafael Leitão O Olinda para todos, muita dedicação Vota 11-0-11, Rafael Leitão Vota 11-0-11, 11-0-11, Rafael Leitão Esse é o homem, vota 11-0-11, 11-0-11, Rafael Leitão Esse é o homem, vota 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 fala 11-0-11, 11-0-11, Rafael Leitão Esse é o homem, vota 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 11-0-11, tá 11-0-11, 11-0-11, 11-0-11, 11-0-11